Bem-vindo clumba para pessoas apaixonadas por bons filmes. Crimes na madrugada. Vingança. 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 E contador. Slasher Operação Avalenci Ponto cego Invasal a serviço secreto Maligno Maligno Sechi Diaz Em Entebbe Ponto cego Sechi Loco Ponto cego Ponto cego Identidades Im carni viva A janela secreta Sniper americano Garota exemplar Casada mortau Má conduta Crimes ocultos Obrigado e até breve A janela secreta 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 Obrigado.